Estenda as mãos pra cá, igreja, ele diz que dói o corpo inteiro, tem que ensinar e tá Ei, 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 não tem concordância Mateus 18, 18 diz que um de dois ou três concordarem de alvo na terra Será ligado bem pra lá, aplausos pro João Eu creio Parte pra cá Eu creio Eu creio Eu creio Já vai receber muito isso agora, será que eu creio? Estenda as mãos, queridos Quando é creio Fecha os olhos Segura todo o mal que ela carrega, vai embora dela agora Todas as cores do corpo saem todas na minha mão Em nome de Jesus, todas elas, agora Procure cores no corpo, vai mexendo Baixa um pouquinho o fundo pra mim, por favor, amigo E cola aqui comigo, você tem que ver de perto, você vai começar a alterar um monte de coisa Eu creio Lucure dois Ei Peraí, peraí O que a senhora diz? Não tô enchendo a dor Ela não tá achando nenhuma agora Claro que o Senhor é o Jesus Ei Pode me sentar Esse é alguém que eu sou Você vai me apresentar Olha aqui Querido, esse aqui é o pastor João, amém? João Paulo em caminho conosco E ele aprendeu a curar os enfermos também Então vou repartir um pouquinho com ele Porque ele não vem aqui, estou... Você quer curar uns? Quer escolher? Qualquer um Não está, mas fica à vontade, eu vou deixar Graças e paz, queridos Aqui é o apóstolo Ronaldo Drogovich Do Comando Águia, Ministério de Avivamento E eu quero dizer para você Que tem jeito sim de você ser tremendamente usado por Deus Através dos dons do Espírito Santo Através do poder de Deus Só que todo ser humano precisa ser ensinado Vocês vêm Jesus ensinando os seus discípulos Mostrando como ele fazia cada coisa E assim é, queridos A expectativa do nosso Senhor É que nós venhamos a operar as coisas que ele fez E coisas ainda maiores Jesus deixou esse leque aberto Para que possamos fazer muito nos nossos dias E os dons espirituais estão sim em pleno funcionamento No ano de 2020 E nós podemos usá-los Está bem, queridos? Só que assim como a gente tem que aprender a Bíblia Na escola dominical e lendo Assim também a gente precisa ser ensinado Nos dons espirituais Saber como sugar a unção Vocês viram vídeos aí E eu quero te dizer que Na Bíblia, mais de 53 vezes Pessoas caíram debaixo De uma manifestação da glória de Deus Então, queridos Isso está nos nossos dias Para quem consegue manusear a unção Sugar a unção Liberar a unção Para operar Maravilhas, prodígios, milagres, curas E aí por diante Libertações Então, eu quero apresentar para vocês O caminho ao qual o Senhor nos ensinou Tem um curso de crescimento espiritual acelerado Por que acelerado? Aquilo que demoraria 10, 20, 30 anos Ou com 30 anos você não conseguiria alcançar Por muitos segredos Chaves espirituais Estarem escondidos E quem as conhece Não queira entregar Para sucessores Mas o Senhor Jesus deixou bem claro para nós Em Mateus 28, 19 Para a gente fazer discípulos Em todas as nações Ensinando tudo aquilo que nos foi ensinado Então, nesse curso espiritual acelerado Você vai poder Estar aprendendo A operar debaixo dos níveis de unção Você pode ver No canal do Comando Águia Mais de 6 mil curas Estão lá filmadas Curas de doenças incuráveis Lúpus, câncer, AIDS E aí por diante Tumores desaparecendo Surdos voltando a ouvir Paralíticos andando Então tem muitas coisas já alcançadas E nós temos uma base em Curitiba A única base de treinamento prático de sinais Está lá na rua Nifranc 6106 No Boqueirão Nós já treinamos mais de 2.500 pessoas E todo terceiro final de semana tem treinamento Esses ensinos já estão em mais de 21 países E você é o nosso convidado Para aprender também Nesse curso espiritual acelerado Está bem? Confere aí no link Que vai estar para vocês aí E Bom treino Venha operar muitas coisas Em nome do Senhor Jesus Obrigado Tchau 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 Obrigado.